Tanto o iPhone 15 quanto o Samsung Galaxy S24 são os smartphones mais baratos ou menos caros da sua geração aí, da respectiva marca. Mas será qual desses dois smartphones vale mais a pena de você investir a sua grana? É isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, vai ser um comparativo rápido, direto, sem muita firula, sem muita conversinha. E a gente já vai começar aqui com o design dos dois smartphones. Dois aparelhos que contam com design muito bacana, tá? É até difícil pra mim dizer qual dos dois que eu acho mais interessante, qual dos dois que eu gosto mais. Porque, cara, as duas marcas chegaram em um nível de acabamento que são realmente muito bons. A Apple, por exemplo, sem nenhuma aresta, com esse acabamento mais acetinado, digamos assim. E a Samsung também com um acabamento muito bem polido, muito bem feito. Cara, a Thaís, que é a minha namorada, assim que ela viu o S24, ela ficou besta com a beleza deste aparelho. Realmente, eu acho que na linha S24, a Samsung realmente consolidou o que é o design dela, né? Conseguiu definir qual que é a linha de trabalho delas e realmente trouxe um smartphone com um acabamento e tanto. Assim como eu falei pra vocês, o iPhone também tem um acabamento e tanto, né? Ambos em alumínio, ambos ali com vidro na parte traseira, cada um com a sua beleza, cada um com o seu detalhe. É difícil de falar aqui, mas, cara, sinceramente, eu tô achando o S24 mais bonito, sabe? Mais harmônico, mais bacaninha até mesmo de segurar aqui na mão. Mas, claro, os dois smartphones são lindos de doer. E é bom ressaltar que esses aparelhos contam com proteção contra água e poeira IP68. Eles estão ali, ó, lado a lado, inclusive, nisso. Dá pra você fazer ali uma submersão, se jogarem na piscina, pegou um dilúvio, choveu pra caceta, não vai estragar nem o seu iPhone 15 e nem o seu Galaxy S24, porque os dois têm a proteção IP68, que permite que eles sejam submersos em até um metro e meio de profundidade por 30 minutos, meu parceiro. Então, eles estão ali em pé de igualdade nesse sentido também. Agora, aqui um ponto que os dois smartphones têm características diferentes é no display, é nas suas telas. O Galaxy S24 conta com uma tela que tem um tamanho parecido, né? Vai lá, é o mesmo tamanho, basicamente, virtualmente, digamos assim, né? Que é uma tela de 6.1... de 6.2 polegadas. E o iPhone tem uma tela de 6.1 polegadas, né? Ligeiramente menor, digamos assim. Nós temos uma resolução ali Full HD pros dois dispositivos. Inclusive, a resolução do iPhone é ligeiramente melhor. E nós temos tecnologias que são diferentes. Nós temos o Dynamic AMOLED 2X pro lado do Galaxy S24 versus o Super Retina XDR OLED. Sinceramente, eu prefiro a qualidade das telas da Samsung. Ano após ano, a Samsung vem batendo aí as marcas com a sua qualidade, com o nível de brilho também, que é superior. Enfim, né? É uma tela mais interessante. E, além disso, ele ainda tem a taxa de atualização de 120 Hz no display, meu parceiro. Então, pra você que gosta de jogar, pra você que gosta de rolar ali as suas redes sociais, você consegue perceber uma fluidez maior aqui no Galaxy S24. Então, no geral, o S24 acaba sendo realmente um dispositivo com tela superior. É muito superior? É absurdamente superior? Não. Elas são até parecidas, assim, quando você olha lado a lado, tá? Não dá nem pra diferenciar tanto. Mas as tecnologias em si estão mais completas pro lado do Galaxy S24. E você? Qual que você prefere? Qual que você gosta mais? S24? iPhone 15? Me fala aqui nos comentários que eu quero saber qual que é a opinião da galera. Quero saber o que vocês estão achando aí. Agora, um ponto que os smartphones estão cada vez mais próximos, cada vez mais perto um do outro, é no hardware. Atualmente, tá difícil, né? As empresas não estão conseguindo inovar mais tanto assim em hardware. Nós temos aqui, pro lado do Galaxy S24, um processador da própria Samsung, que é o Exynos 2400, ou Exynos 2400. Do lado do iPhone, nós temos o Apple A16 Bionic, que é um processador e tanto aqui também pro lado desse dispositivo. Temos também aqui, no caso, 6 GB de memória RAM pro lado do iPhone 15 versus 8 pro lado do S24. Então, assim, no geral, o S24 vai ter um hardware ali, talvez uma poeirinha melhor, por conta da quantidade de memória RAM a mais. Então, o hardware realmente é um pouquinho melhor. Só que, na vida real, no dia a dia, você vai rodar a mesma coisa, com a mesma qualidade, aqui no Galaxy S24, seus games, seus jogos, suas redes sociais, na mesma qualidade, assim como no iPhone 15. Não tem nada que os dois aparelhos não consigam rodar, no máximo, com tranquilidade, com um pé nas costas. Só que, eu tenho que trazer um outro ponto aqui pra vocês, isso que eu deixei pra falar. No hardware, que é a USB dos dispositivos. O iPhone 15 agora também conta com USB do tipo C. E o Galaxy S24 também. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo normal. Olhando assim, né, não dá pra dizer que existe alguma diferença nessa conexão. Mas, existe. Nós temos uma USB do tipo C 3, 2.0 ou 2, aqui pro lado do iPhone, contra uma USB do tipo C 3.2, aqui pro lado do Galaxy S24. O que isso quer dizer? Quer dizer que você consegue conectar o seu Galaxy S24 em um monitor, teclado, mouse, e transformar ele em um computador na sua casa, utilizando o modo DeX, que já é algo do sistema que eu vou falar já já. Já o iPhone 15, ele é só um iPhone, você não consegue utilizar ele com nada conectado de forma externa. Então, pra quem quer um dispositivo, por exemplo, pra trabalhar, pra produzir conteúdo, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, o Galaxy acaba sendo mais vantajoso. Você compra um monitorzinho aí barato de mil reais, e você tem uma tela enorme pra você trabalhar, pra você escrever. Nesse sentido, o hardware do Galaxy S24 acaba sendo utilizado de maneira mais interessante, de maneira mais inteligente, na minha opinião. Claro, vocês podem discordar, vocês podem achar que não é algo útil, mas pra mim é. E esse é um ponto aqui que eu não posso deixar de mencionar pro lado do Galaxy S24. E galera, esse comparativo aqui, meu parceiro, deu trabalho, corri atrás dos aparelhos pra trazer pra vocês rapidão. Vocês podem me ajudar, viu? Desce aí embaixo, deixa aquele like se o vídeo te ajudou, tá te ajudando, né? Afinal de contas, ainda estamos aqui no meio. Deixa o like, também se inscreve, pra não perder os próximos vídeos que eu trago todo santo dia de tecnologia aqui pra vocês. E aqui nas câmeras dos dois smartphones, nós temos a possibilidade de fazer 4K a 60 fps. Aqui nas câmeras... Eu tô usando as câmeras frontais... Vamos ver o HDR? As câmeras frontais dos dois dispositivos, enquanto eles filmam aqui em 4K a 30 fps. Gente, parece que não sai, né? 4K a 30 fps, uma qualidade bacana nos dois, mas me parece que o S24 tá entregando um resultado mais interessante, né? Pelo que eu posso perceber aqui. Mas, claro, vocês podem ter uma percepção diferente da minha e ir falando aí nos comentários, principalmente sobre o áudio, que é algo que eu não vou conseguir ver aqui agora, tá? Vai falando pra mim aí qual dos dois que tá mais interessante. A questão aqui é a seguinte, o S24 é um smartphone que conta com um conjunto mais versátil de câmeras. Nós temos três câmeras aqui contra duas câmeras pro lado do iPhone 15. Os resultados dos dois smartphones são muito bons, em ambiente com boa iluminação ali, fotos minhas, a câmera ultra-wide é muito boa, a câmera com uma vez ali padrão é muito boa, e no caso o iPhone consegue dar duas vezes de zoom híbrido ali no caso, que também é bacana, é legal. A verdade aqui, pessoal, é que os dois smartphones vão entregar resultados muito bons de câmeras em ambiente com boa iluminação, tá? Só que na minha opinião, a Samsung tá mandando melhor. Vocês estão vendo aí os resultados? Seis meses, podem saber, podem averiguar e falar aqui nos comentários. O contraste do iPhone tá muito alto, sabe? Realmente tá demais aqui, na minha opinião. Mas, sinceramente, eu ainda acho que o Galaxy tá levando a melhor, meu parceiro, tá levando a melhor com uma certa folga, tá? Na versatilidade, como eu falei pra vocês, o software de câmera da Samsung é bem mais completo, ele é repleto de funcionalidades aqui, quando você feia no mais, você tem modo Pro, eu consigo, por exemplo, fazer foto das estrelas com uma facilidade enorme, coisa que no iPhone eu teria que baixar um aplicativo pra fazer. Vocês estão vendo os resultados de foto das estrelas? e é algo que, pra mim, faz toda a diferença. Só que, o iPhone manda melhor nos stories do Instagram. É o único lugar que você vai falar assim, não, o iPhone realmente é melhor, é nos stories do Instagram. Então, nesse ponto, realmente ali, o iPhone vai levar a melhor, mas no mais, cara, pra produzir conteúdo, pra fazer vídeos, pra editar na sua casa, o S24 vai ser uma opção, com certeza, mais interessante. E um ponto aqui também que eu tenho que trazer pra vocês é o valor dos dois dispositivos. nós temos aqui uma diferença de R$500, S24 custando uns R$4.000, volta e meia tá em promoção, e o iPhone 15 uns R$4.600, uns R$600 a mais. Então, cara, vai vendo aí, vai botando na ponta do lápis o que é mais interessante pra você. Eu vou deixar aqui na descrição o link dos dois aparelhos com o menor valor que a gente encontrar em lojas de confiança. Então, se você tá em dúvida entre os dois, se esse vídeo aqui estiver te ajudando, tal, não sei o quê, desce aqui embaixo depois e vê se o preço te agrada, ok? Um ponto que a Samsung sempre perdia pra Apple era no software dos dispositivos. A Apple geralmente tinha mais anos de atualização. Só que com o lançamento do Galaxy S24, a marca mudou completamente aí esse estigma. Agora, o S24 sai de forno ali com o Android 13, se eu não me engano, e vai receber até o Android, vão ser mais sete anos, até o Android 20. enquanto o iPhone normalmente recebe ali cinco anos de atualização, seis anos de atualização. Outro ponto, a Samsung deixou o Galaxy S24 repleto de inteligência artificial. Você consegue pesquisar, você consegue, por exemplo, editar imagens diretamente na galeria, tirar pessoas, apagar objetos, coisas que realmente auxiliam bastante ali no seu dia a dia, se você for blogueiro, blogueira e tudo mais. Então, o Galaxy tá muito próximo nesse sentido com a quantidade de atualizações e com as funções extras que o sistema operacional tem. Fora isso, os dois têm NFC para pagamento por aproximação, carregamento por indução eletromagnética, o Galaxy carrega em 45 watts, o iPhone até 25, 5G, Wi-Fi 6, enfim, são dois smartphones super completos, dois smartphones que vão te entregar um desempenho e tanto, funções e tanto, mas na minha opinião, o S24 leva melhor. Ele tem uma bateria que tem um tamanhozinho ligeiramente maior do que aqui o iPhone 13, mas no geral ali os dois batem lado a lado a duração com o iPhone levando uma leve vantagem nesse sentido. Mas e aí, qual dos dois você compraria? Fala pra mim aqui nos comentários, tem link na descrição pra você comprar, aproveitar com menores valores, clique um desses dois vídeos pra continuar no canal André Felipe ou ali na minha carinha pra se inscrever por aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. vamos lá.